Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves da Ateliê Art Life Gente, espero que vocês estejam gostando muito dos meus vídeos Tô trazendo peças legais pra vocês E a peça de hoje, como sugestão de decoração pra vocês, é isso aqui Olha que lindo Esse potezinho aqui, que todo mundo tem em casa Vai ser fácil de decorar Uma sugestão que eu tô trazendo pra vocês é de como aplicar e usar O adesivo decorativo lavável como decoração pras suas peças Tá bom? Então já deixa o like, se inscreve no canal e Roda a vinheta, bora pro passo a passo Gente, eu tenho esse recipiente aqui que todo mundo tem em casa É aqueles potinhos de sorvete de plástico Tá bom? E eu vou estar trabalhando, dando uma sugestão de decoração pra vocês hoje O que foi que eu fiz aqui? Eu apenas isolei essa parte aqui com fita crepe Passei o primer Esperei secar umas 6 horas, tá? O primer não pode acelerar com secador ou soprador, tá bom? E aí eu vim aqui com duas tintas Eu usei a mescla do branco, PVA E dessa tinta aqui, ó PVA também, chamada Arandano Eu fiz essa mescla aqui Com esse tom, tonalidade meio que rosa, lilás E aí, ó, se vocês forem perceber Tá bem manchado aqui de branco O que foi que eu fiz? Eu coloquei um pouco mais de branco Com o rolinho, tá? Tirei bastante o excesso E vim passando assim, ó, de leve Pra ficar aquelas nuances de branco Tudo salpicado de branco Ficou assim, tá bom? E aí esperei secar Se vocês quiserem já invenizar Passar um verniz Pra garantir da peça não descascar Com a decopagem ou algum procedimento Vocês podem, tá bom? Aqui eu não passei Mas aí vocês podem estar passando um verniz acrílico Até mesmo se for trabalhar com a decopagem Ela vai aderir melhor Numa superfície que tem um acrílico Que vai grudar bem, tá? Mas aqui eu não passei É apenas sugestão, tá bom? Gente, eu tenho aqui esse adesivo aqui Eu vou mostrar pra vocês É uma cartela que já tá recortada Esse aqui é o adesivo transparente É pássaros no ninho, tá? É o adesivo lavável transparente Mas a sugestão de hoje Eu vou estar fazendo com a peça decorativa Que também vocês podem estar fazendo Do mesmo modo, tá? Esse adesivo aqui Ele não só serve pra peças utilitárias Pra poder lavar, vidro, porcelana Acrílico ou plástico Como também vocês podem estar utilizando Normalmente Como Pra fazer suas peças decorativas Como caixa de MDF Tá bom? E pode usar qualquer tipo de verniz Acrílico Tá? Verniz acrílico Fosco O verniz dissolvente Eu aconselho vocês A passar primeiro o acrílico Por cima do adesivo E aí poder permeabilizar A peça decorativa De vocês, tá? Olha Essa Eu recortei aqui Esse arranjo Ele era desse ninho Eu retirei o ninho E o passarinho E ficou esse arranjo aqui Tá? E aí recortei Esse outro passarinho Aqui menor Que eu vou fazer a agregação Aqui junto com o meu arranjo Ó Dessa forma aqui Tá bom? Então eu vou fazer a aplicação Pra aplicar o adesivo Transparente É o mesmo modo Como eu aplico Os outros adesivos Eu venho, ó Retiro a película Dobro E faço a aplicação Olha, gente Como ficou Fiz a aplicação aqui E outra aplicação Aqui desse outro lado Fiz uma composição Com os passarinhos Tá? Casal de passarinhos E aqui Retirei aquele arranjo Do ninho E fiz com esse passarinho Menor, tá? Gente Uma dica É... Pra utilizar o adesivo Transparente Eu deixei essa parte De pintura O mais clara possível Pra não distorcer Na cor do adesivo Tá bom? Então É a mesma regra Pro guardanapo Com a cor clara Pra realçar as cores Tá? Agora eu vou fazer Os complementos De pintura Utilizando A tinta PVA Verde Oliva Vou utilizar O verde maçã Tá? Mas também pode ser O verde pistache É... Um pouquinho de ocre E branco Gente Eu vou também utilizar Um pouquinho Da minha tinta acrílica Rosa ciclano Tá? Junto das... Das que eu coloquei aqui Coloca só um pouco Só um pouquinho mesmo Ó Então aqui eu tenho O verde maçã Verde oliva Ocre Branco E um pouco do rosa ciclano Tá? Então eu vou tá pegando Vou... O pincel Eu vou utilizar Esse daqui ó O pincel chanfrado Menorzinho Que é o número 10 Que eu sempre uso 227 da conda Tá? Vou umedecer o pincel Tiro o excesso de água E aí vou fazer Os complementos De pintura Vou começar Por esse passarinho Tá? Então Eu vou pegar aqui o verde maçã De um lado Verde oliva do outro Dupla carga Vou dar uma matizada aqui Ó Verde maçã Verde oliva Matizo E vou puxar umas folhas Ó Pincel de pé Pressiono e puxo Pincel de pé Pressiono e puxo Ó Olha Depois que eu fiz as folhas As folhas Aí eu venho com o meu pincel sujo ainda Eu vou fazendo isso aqui Eu vou fazendo batidinho Ó Um pouquinho Batidinho Aqui dentro dos passarinhos Aqui embaixo do arranjo Ó Olha Bem fácil gente Ó Fiz esses batidinhos aqui Vou pegar um pouco Da minha tinta amarela Vou procurar aqui Bom gente Vocês podem estar fazendo com rosa Ou com amarelo Ou também com um pouco de ocre Ó Pega um pouco do Do noite Ocre Eu vou fazendo Um batidinho aqui Um pouco de ocre Ó Um pouco em cima do batidinho Onde eu fiz Ó Aqui nessa parte aqui do passarinho Ó Que ela tá sendo o pezinho Que eu fiz o recorte Eu vou disfarçar Com um pouco de pintura Então eu pego a mistura Que eu fiz do Do verde maçã E do verde oliva Aqui mesmo Ó Pega um pouquinho E aí eu vou dando Um batidinho aqui Ó Desfaço Essa parte aqui Com pintura Um pouco mais do verde Olha como ficou Deu um fundo né Agora Eu venho com o meu Pincel filete Da Condor Meu pincel filete Da Condor Número 0 422 Umideço O pincel Ó Gosto sempre de diluir Um pouco da minha tinta verde de oliva Diluir um pouco Tiro o excesso Ó E aí eu vou puxar Os galinhos pra cá Ó Ó Puxa uns galhos Pode ser também aqui ó Entre as folhas Onde eu fiz o batidinho Eu vou puxar esses galhos Ó Ó Vocês também podem estar fazendo Com a A tinta marrom escuro Tá Ou chocolate Ou rústico Pode estar fazendo Puxando esses galhos Tá bom Ó Ó Olha gente Fiz acabamento aqui Desse lado E fiz desse outro lado Que eu tava mostrando pra vocês Ó como ficou Tá bom Agora Eu vou pegar o meu pincel O número 14 Aliás o número 12 Tá da Condor É um pincel de chato reto De certa sintética Umedeço o meu pincel Tiro o excesso aqui na água Na guardanapo E vou fazer umas Umas florzinhas Tá Então eu vou pegar aqui ó Do lado do pincel Eu pego o branco A tinta branca E aí onde eu fiz o batidinho Vocês podem também até esperar secar Pego um pouco da tinta branca PVA E vou fazer isso aqui ó Olha só Então eu faço uma pétala Duas Três Quatro E os meus hotes ó Pego mais um pouco do branco Aqui ó Uma pétala Duas Três Quatro E os meus hotes ó Aqui também a mesma coisa Se o pincel estivesse em água Você pode dar uma Umedecer ele E aí fazer a mesma coisa ó Uma pétala Uma pétala Duas Três Quatro E Os meus hotes Pra fazer o miolinho Aí eu pego um pouquinho aqui ó Do Da minha tinta Ocre E aí eu faço o miolinho da florzinha Que eu fiz ó Coloco só um pouquinho ó Olha Tá Faço isso aqui ó Gente Como eu pinto a bolinha da condo Na ponta número dois Número três aliás tá Aqui é o modelo 555 barra um Então eu pego aqui na minha tinta rosa ciclame E aí eu vou fazendo esse acabamento aqui ó Vou dando só esses pontinhos aqui ó Ó Nos galhos próximo às flores ó Olha só Fazendo esse acabamento aqui ó Tá Ó Pra cá E pra cá também Agora gente Agora gente eu vou dar um acabamento nessa parte aqui ó Que eu fiz né Que eu isolei com a fita crepe Com o sombreado Então eu tenho aqui o meu pincel chanfrado Que é o número 12 227 tá Sintética da Condor Então eu umedeço o meu pincel Ó Dou só um enxugada Tiro só um pouco do excesso de água E vou começar aqui com o meu rosa ciclame ó Pego um pouco na ponta Dou uma trabalhada aqui na minha bandejinha ó Rosa ciclame E aí eu venho trazendo pra cá Fazendo uma sombra ó Ó Aonde eu fiz a Com a fita crepe Eu vou fazendo um sombreado ó Olha Olha como vai ficar Olha gente como ficou Fiz toda a pintura Tá aqui na tampa Se vocês quiserem preferir Vocês podem estar também pintando a tampa Eu deixei essa tampa dessa cor Que eu achei que ficou Legal essa combinação de cores Tá bom Mas vocês podem estar pintando a tampa Pode estar colocando algum Algum alça Alça aqui de puxador Ou um puxador decorativo aqui também Pode colocar pérolas Tá bom Então aí fica aí a sua escolha São apenas sugestões de peças simples Que você vai poder fazer na sua casa Tá bom Olha que lindo Depois que fez isso Vocês podem estar passando o verniz acrílico brilhante Esse daqui Tá Passa em toda a peça Com pincel Ou com rolinho Espera secar Passa mais outra de mão E aí vocês podem estar vindo com Um verniz spray Um verniz geral Um verniz vitral Caso vocês queiram estar Fazendo aquela lavagem bem superficial Na peça Tá bom É uma sugestão pra vocês Tá Espero que vocês tenham gostado Dá o like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho Na opção todas Tá Pra vocês ficarem notificados De todos os vídeos Que eu vier a postar aqui Tá bom Um super beijo pra vocês Fiquem na paz Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau